Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. IGC anunciou a nova projeção mundial para a safra de grãos 2020-2021. Faculdade CNA está com as inscrições abertas para a seleção de quatro cursos de graduação à distância. China consolida como principal parceiro comercial do Brasil. E nós vamos falar das variações fortes de preços em curto período de tempo. E isso preocupa o mercado. O Agora Agro já está no ar. O Conselho Internacional de Grãos, o IGC, que tem sede em Londres, anunciou agora a nova projeção mundial para a safra de grãos 2020-2021. E segundo a estimativa, essa safra será menor. Esse órgão intergovernamental, o IGC, ele reduziu a estimativa para a produção de grãos em nove milhões de toneladas, com um corte de 13 milhões de toneladas na safra de milho, sendo parcialmente compensado pela alta do trigo. E com isso, são esperadas 2,2 bilhões de toneladas. O volume ainda é recorde. A redução foi motivada pelas perdas do milho, especialmente nos Estados Unidos, na Argentina e também no Brasil, motivadas pelas condições climáticas. Para a safra 2019-2020, a entidade manteve a previsão de colheita em 2,186 bilhões de toneladas. A produção nos Estados Unidos, maior produtor mundial do cereal, foi reduzida para 360 milhões de toneladas, frente a uma projeção anterior de 368 milhões e 500 mil toneladas. Já a safra de milho 2020-2021 aqui no Brasil, ela foi estimada em 105,8 milhões de toneladas, abaixo da projeção anterior de 112 milhões e 500 mil toneladas. A previsão para a produção de soja na safra 2020-2021, ela foi revisada para baixo, em 6 milhões de toneladas, para 359 milhões, ante 365 milhões de toneladas. Isso na comparação mensal, principalmente por preocupações com as condições climáticas na América do Sul. A Faculdade CNA, Faculdade da Confederação Nacional da Agricultura, está com as inscrições abertas para a seleção dos cursos de graduação à distância, em gestão do agronegócio com duração de 3 anos, gestão ambiental com duração de 2 anos, gestão de recursos humanos 2 anos e processos gerenciais duração de 2 anos. Os interessados têm até o dia 24 de fevereiro para efetivar a inscrição pelo site www.faculdadecma.com.br. A mensalidade custa R$ 179,00 e as aulas terão início em março. São três formas de ingresso. Quem já é graduado participará da seleção por meio de análise documental. Os demais podem optar pelo vestibular online, por meio de prova de redação, ou utilizar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Isso dos últimos três anos, com nota igual ou superior a 250 pontos. Na inscrição, é necessário escolher um dos 40 polos distribuídos nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. Os dados do indicador de comércio exterior e comércio exterior, que foi divulgado agora pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mostram que a China consolidada como principal parceiro comercial do Brasil. A China respondeu por US$ 33,6 bilhões do superávit de US$ 50,9 bilhões na balança comercial agora no ano passado. A alta de 17% em volume nas exportações para a China foi puxada pelas commodities. Dois terços do saldo positivo do ano passado se deveram às trocas com o gigante asiático. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o aumento nas exportações de commodities direcionadas para a China atenuou a queda nas vendas externas em um ano de forte retração na demanda mundial. Segundo a FGV, a liderança anual do setor agropecuário nas exportações brasileiras, ela é explicada pelo aumento de volume das exportações para a China. O apetite chinês para comprar commodities do Brasil com destaque para a soja e as carnes fez o gigante asiático ficar com 32,3% das exportações brasileiras no ano passado, ante uma participação de 28,1% em 2019. E depois do intervalo nós vamos falar sobre as variações fortes de preços em curto período de tempo que preocupa o mercado. Nós voltamos já a um minuto só. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Crie no Pai Todo-Poderoso, criado do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, na Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. O Luiz, ele é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre as variações fortes de preços em curto período de tempo que está preocupando muito o mercado. Luiz Antônio de Brito, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que essa notícia que nós vamos dar agora provavelmente é quase que em primeira mão a notícia do pessoal que vendeu a soja antecipada, abaixo de R$ 100,00, e agora a saca está acima de R$ 130,00, R$ 140,00. Luiz Antônio de Brito, tudo bem? Olá, Toninho. Um grande abraço a todos os amigos do programa Agora Agro. Luiz, a realidade é o seguinte, a bomba está explodindo agora. Já tem gente começando a colheita e vai ter que entregar a soja para a trade, porque ela negociou com preço aí na faixa de R$ 85,00, R$ 90,00, R$ 95,00, e agora a saca está batendo aí acima de R$ 130,00, R$ 140,00, e já tem muita gente querendo entrar na justiça, ou individual, ou de forma coletiva, para rever esse contrato. Só que a coisa não é bem assim. Faltou gestão. Você concorda? Pois é, Toninho. Pois é, Toninho. O que acontece é o seguinte, os preços oscilaram muito nesse ano, né? Tivemos, tanto para o milho quanto para a soja, preços fortes. A gente acompanhou aí a soja saindo aí de R$ 80,00 até R$ 180,00. E é praxe no mercado brasileiro já antecipar as negociações. É feito com as trades. E para aquele momento que o produtor travou a sua soja, a R$ 80,00, R$ 90,00, R$ 100,00, R$ 110,00, naquele momento, para ele, aquele era um excelente preço, Antônio. Mas o que acontece? O mercado subiu muito e contratos grandes aí com produtores de 100 mil sacos, 150 mil sacos. Hoje nós estamos falando uma diferença aí de R$ 10,00, R$ 12,00 milhões em um contrato desse. Então, muitos produtores começam a querer buscar negociar renegociações. As trades, no momento que ela fecha com o produtor, ela automaticamente vai lá na bolsa e no mercado de derivativos e trava o câmbio e trava a soja. Infelizmente, isso traz, Antônio, uma incerteza muito grande para o mercado. Esse mercado é feito pela confiança entre as partes. Os contratos, eles podem ser, tanto o produtor poderia usar a bolsa para proteger ele de uma alta e ele participar dessa alta, não ficar de fora. Mas, infelizmente, Antônio, não é uma cultura nossa o produtor buscar umas ferramentas de proteção. E nós observamos isso aí com muito receio que haja realmente esses rompimentos, porque, para o mercado, uma quebra de confiança é muito ruim para que as coisas andem de forma mais espontânea e mais natural. Luiz, aí vem aquela velha história. O brasileiro, de maneira geral, não se programa muito e não faz muito planejamento. Ele vai assim meio na galega, né? E acontece o seguinte. Existem formas que o produtor rural, ele poderia travar a sua soja a 90 ou a 100, mas ele poderia buscar outras ferramentas no mercado para que, quando chegasse nesse momento a soja, ou subir ou cair, ele está seguro. Só que ele não acredita nisso aí. E a confusão, infelizmente, vai ser armada e já está armada, né? Exatamente. E é muito ruim, porque esse processo de investimento das trades, dos barter, em ceder investimento ao produtor para que ele produza e fechar esses contratos, ele foi adquirido, Antônio, no decorrer de vários anos. Vários anos criando a confiança. Anteriormente, o produtor plantava para depois saber quanto é que o pessoal ia pagar para ele, para quem que ele ia vender. Hoje, a situação é muito mais profissional. Então, tem muita empresa preocupada que já tem travamento no mercado internacional e com medo desse produtor não firmar o contrato e não entregar a soja para ele. Realmente, é uma situação complicada. Eu não sei o número de produtores que vão fazer isso. Tem produtor que, mesmo com os preços altos e ele perdendo relativamente alguma coisa, ele vai exercer porque ele tem esse hábito de cumprir os seus contratos. Então, a gente observa que há um receio de algumas empresas aí em não receber o produto que foi acordado lá atrás. É, e nós temos que observar também, só para você ter uma noção, a safra 2021, 2022, tanto de soja quanto de milho, já tem alguma coisa já comercializada no mercado futuro. Ora, eu comercializo minha safra hoje para entregar o produto daqui a dois anos. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que hoje o mercado está altamente aquecido e vai continuar aquecido e pode ter certeza absoluta. Nós já falamos isso aqui no programa, que o dólar, ele não cai menos de 4,50 de jeito nenhum no Brasil. Não vai voltar. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ficar entre 4,50 a 5, até 5,50. Vai ficar nesse meio. E é aí que você tem que trabalhar e procurar as ferramentas de mercado como travamento do seu produto. Sim, a ideia justamente é essa, para que o produtor busque ferramentas de rede, de proteção tanto de queda, Antônio, quanto de alta. Nós estamos falando de uma proteção de alta, não é nem uma proteção de queda. Então, a gente quer transformar isso, que o produtor busque ferramentas para isso e tentar evitar o não cumprimento dos contratos. É, nós estamos falando o seguinte, de você comprar um carro zero quilômetro, um carro aí de 200, 250 mil reais, sair da agência sem seguro. É mais ou menos a mesma coisa. E ali na esquina, vem um cara lá num Fusca e dá uma pancada no seu carro e arrebenta seu carro. Não, é mais ou menos por ali. Você vai querer cobrar do sujeito do Fusca, ele não vai dar nem bola para você. Você pode entrar com o que você quiser. Né, Luiz? Então, eu vejo da seguinte maneira, nós ainda, do setor agropecuário, por exemplo, tanto a pecuária quanto a agricultura, nós já temos pessoas que estão buscando isso aí, já estão lá na frente, mas a maioria ainda está muito lá atrás. Sabe plantar, mas de maneira geral, infelizmente, não sabe negociar. Eu acho que é mais ou menos por aí, Luiz. É, eu concordo com você. E também a parte consumidora, Antônio, se você observar no que nós falamos aí, o preço oscilando tão rápido, também para as granjas e para os compradores, é muito perigoso, porque durante um período aí de um ano, você oscilar de 42 para 80, de 42 reais para 80 uma saca de milho, para a granja também é muito perigoso para a sua gestão de preço. É, para toda a cadeia da pecuária, tanto o suíno quanto o frango, o bovino, enfim, o custo de produção vai lá para cima e tem mais um detalhe, mais um agravante muito sério nisso tudo. A economia brasileira, para a maioria da população, não proporciona também preços lá em cima, não é, Luiz? Exatamente, e nesse problema todo aí causa a questão que nós falamos aí de não haver uma regra no mercado e pode deixar as duas partes prejudicadas, tanto o produtor quanto a empresa. Luiz, esse tempo tomou muito tempo nosso, mas foi fundamental, foi sensacional, foi excelente. E o balanço de investimento para 2020 e as principais importadores de milho, infelizmente, vão ter que ficar para um próximo programa. Porque essa conversa que nós tivemos agora, dessa situação do mercado futuro, que foi comercializado tanto soja quanto milho antecipado, isso ainda vai dar muito pano para a manga, tem muito produtor que vai perder dinheiro e não é pouco para quem entregou 100, 200, 300 mil sacas. É uma diferença absurda, acima de 5, 8, 10 milhões de reais. Só que tem uma coisa, ou você banca isso, ou você muda a partir do próximo ano. Se não, o prejuízo vai... E o produtor entender, Antônio, que tanto para cima quanto para baixo, ele pode se proteger dos preços de alta, ele participar da festa e se proteger da queda. Isso aí é muito importante para as empresas e os produtores entenderem essa nossa visão de mercado. Olha, para você que está nos acompanhando, se você tiver uma dúvida, liga para o Luiz. Luiz, bate um papo com ele, o telefone dele é o 62-395-1071, 62-395-1071. Liga para ele, tira uma opinião, bate um papo, não vai te custar nada. Eu tenho certeza absoluta que o Luiz vai te dar um rumo, ele vai te mostrar uma luz no fim do túnel nessa questão de você fazer o travamento do seu produto. Pode ser para boi, para soja, para milho, enfim, eu acho que nós temos muita gente boa que pode nos orientar de graça. E você fica aí perdendo tempo e, às vezes, batendo cabeça e não sabe o que faz no mercado tão rápido como esse que nós estamos vivendo. E é interessante, né, Antônio, que nós estamos falando que o produtor pode estar perdendo dinheiro porque o preço subiu. Pois é, perdendo dinheiro porque o preço subiu, exatamente isso. Luiz, mais uma vez eu te agradeço, muito obrigado pela sua presença, um tema excelente, tenho certeza que isso que nós acabamos de conversar, nós estamos aí basicamente em primeira mão falando sobre isso, porque ninguém tocou nesse assunto ainda, mas essa bomba vai explodir e é agora, daqui mais alguns dias, pode ter certeza. Eu te agradeço e coloco o nosso programa à sua disposição, ok, Luiz? Eu agradeço a todos aí, um abraço a todos aí no estúdio. Um abraço, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. O pessimista é uma pessoa que, podendo escolher entre dois males, ele prefere os dois. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que o Divino Pai Eterno nos abençoe. E até o próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto